Tesauro ProQuest Selecione a busca avançada no menu para acessar o Tesauro. Os Tesauros disponíveis dependerão das bases de dados assinadas pela sua instituição. Clique no nome do Tesauro desejado. Insira um termo na caixa de busca. A ProQuest irá buscar automaticamente os assuntos contendo este termo. Você pode também selecionar a opção Inicia com para encontrar assuntos que comecem com o termo inserido. Então, clique no botão Localizar. Se um termo não tiver uma caixa de seleção ao lado, significa que este é um termo que não é mais utilizado. Clique no link para ver o termo atual. Clique no assunto para ver termos mais amplos ou mais restritos. Selecione a caixa dos termos que deseja adicionar à sua pesquisa. Clique no ícone de folhas ao lado de um assunto para visualizar as informações adicionais e os termos relacionados. A ProQuest exibe o número de termos que foram selecionados. Clique no link para visualizá-los. A ProQuest combinará automaticamente seus termos com o operador OR. No entanto, você pode escolher AND ou NOT. Combine os termos selecionados e clique em adicionar à busca. Agora, você pode acrescentar outros dados à sua busca ou mesmo executá-la. Para mais informações, visite nossa página de LibGuides em português, ProQuest.libguides.com barra português Ou nosso canal no YouTube ProQuest.com barra go barra português videos E aí